A CIDADE NO BRASIL 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 Seu total refúgio vai para você Divertos com a tristeza e o agafê Envolvendo a manga, só para aparecer Desconto o sistema e amanhã pega a TV Batei o refúgio 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 Estadão se levou todo o olho De sons, de estudos Isso não é discurso E nem um poema Não somos de caretas E nem temos uma paz Mas nós vamos cavar Fazer cultura no sistema 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música 1, 2, 3, 4 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 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Música 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Música 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau!